Olá pessoal, hoje vocês vão aprender a fazer uma receita muito saudável e nutritiva. Iogurte natural caseiro. É uma receita fácil, rápida e barata. Você nunca mais vai comprar iogurte no supermercado. É simplesmente saboroso este iogurte caseiro. Veja como ele fica. Clique aqui embaixo em mostrar mais e veja a descrição do vídeo. Inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades. Venha comigo, vamos fazer a receita. Na primeira vez que eu vou fazer o iogurte, eu tenho que comprar um potinho de iogurte industrializado. Eu prefiro usar este aqui, que é da Nestlé, porque ele não tem fruta, não tem açúcar, não tem nada. É só leite e lactobacillus. Você deve tirar o potinho de iogurte da geladeira umas duas horas antes de você começar a fazer o seu iogurte. Porque este iogurte, para ser usado, ele tem que ficar em temperatura ambiente. Nesta receita, eu vou usar um litro de leite. Desse leite, eu vou pegar um copo e vou colocar nesta tigela. Vou colocar três colheres de sopa bem cheias de leite em pó. E vamos bater bem este leite em pó com o leite até que ele fique totalmente dissolvido. Se você quiser, você pode bater no liquidificador. Pronto, o leite já ficou bem homogêneo. Vamos reservar. Nesta panela, eu vou colocar o restante do leite. E vamos deixar este leite esquentar. De vez em quando, a gente mexe um pouco para não deixar criar nata. Ele vai esquentar, mas a gente não vai deixar o leite ferver. Quando ele estiver bem quente, formando borbulhas nas laterais, a gente tem que desligar o fogo. Isto demora aproximadamente uns sete a oito minutos. Vamos aguardar. O leite é assim. A gente deixa o leite esquentar, mas não ferver. Ele vai esquentar a mais ou menos setenta, oitenta graus por aí. Depois nós temos que deixar abaixar a temperatura do leite até quarenta e três graus. Quando o leite chegar em quarenta e três, quarenta e cinco graus, ele está pronto para você colocar o iogurte industrializado nele. Esse é o ponto para que os lactobacilos se ativem e você obtenha um iogurte de boa qualidade. Se você não tem termômetro, você faz o seguinte. Você coloca o dedo dentro do leite. Se você aguentar ficar com o dedo ali dez segundos sem se queimar, então o leite está no ponto certo. Claro, se você ver que está muito quente, você tira o dedo, hein? Não vai se queimar, não. Tome cuidado. Leite quente demais mata os lactobacilos. Leite frio demais não permite que os lactobacilos se ativem, se desenvolvam. Então o leite não pode estar nem muito quente, nem muito frio. Nesta altura, eu já coloquei o iogurte natural, já está fora da geladeira faz mais de uma hora. O iogurte natural, no momento que nós usarmos, ele tem que estar em temperatura ambiente. Olha que nas beiradas aqui o leite já começou a ferver. Desliguei o fogo. Vamos esperar a temperatura baixar para 43 graus. Vamos levar para a pia. Vamos ver a temperatura do leite neste momento. Está 82 graus. Vamos colocar aqui o leite batido com o leite em pó. Vamos ver a temperatura do leite aqui. Está em 58 graus. Tem que baixar mais a temperatura. Aqui nós temos o iogurte. Vamos ver a temperatura do iogurte. Olha, o iogurte está em temperatura de 19 graus. A temperatura ambiente. Eu vou acender o forno para pré-aquecê-lo na temperatura mínima possível. Vamos colocar o iogurte. Vamos colocar o dedo. Deixei 10 segundos. Sem me queimar. Vamos ver qual é a temperatura. Pronto, já chegou na temperatura certa. 43, 44 graus. Agora eu vou colocar o iogurte. Vou colocar o pote inteiro de iogurte. E vamos mexer aqui, mexer bem, mais ou menos um minuto. Vou desligar o forno. O forno vai funcionar como se fosse uma estufa. Eu posso deixar o leite, o iogurte fermentando aqui. Ou posso colocar em potinhos. Eu vou colocar em potinhos. Este potinho tem 100 ml. Pronto, deu 12 potinhos. Agora vamos colocar a tampa. Os potinhos têm que ficar tampados, bem tampados. Agora, para maior garantia, vou envolver esta assadeira com uma toalha, bem limpa. E vou colocar no forno. No forno desligado, é claro. Vou colocar no forno. O forno já está pré-aquecido. Vamos acender a luz do forno. Porque acendendo a luz do forno, ela ajuda a manter a temperatura. Então vamos deixar fermentando durante 10 a 12 horas. Nós deixamos o iogurte fermentando desde ontem até hoje. 10 horas são suficientes. Com 10 horas, o iogurte já estava bem consistente. Olha, são 12 copinhos de 100 ml. É claro. Se você quiser mais iogurte, você dobra a receita. Vamos ver a consistência do iogurte. Olha, veja que consistência maravilhosa que ele ficou. Vamos provar esta delícia. Olha como ele está bem consistente. Eu estou provando ele puro. Você pode colocar açúcar, pode colocar mel, pode colocar frutas. Ficou sensacional. Antes de consumir o iogurte ou misturá-lo com alguma coisa, pegue o potinho do iogurte que você comprou e usou como fermento, lave bem e encha ele com o iogurte que acabamos de fazer. Assim, na próxima receita, você já tem o fermento para usar. Quer dizer, você não precisa mais comprar iogurte. Você põe no copinho, tampa direitinho, deixa na geladeira. Amanhã ou depois, você vai fazer a receita de novo. Então, você já tem o iogurte para fazer a fermentação. Se você não quiser usar iogurte comprado, faça o seguinte. Adquira fermento lactobacilos vivo. Você compra isso no Mercado Livre. E com ele, você faz o seu iogurte. iogurte. Quero mandar beijos para Elane Passos, de São Paulo, capital. Beijos, Elane. Quero mandar beijos para Vânia Garcia, de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul. Beijos, Vânia. Beijos, Vânia. Beijos para Marisa Rodrigues, de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo. Beijos, Marisa. Quero mandar beijos para Márcia Ângela Oliveira, de Diadema, estado de São Paulo. Beijos, Márcia. Quero mandar beijos para Ana Passinho. Beijos, Ana. Quero mandar beijos para Ivone Rocha. Beijos, Ivone. Quero mandar beijos para Silvia Aparecida Gomides, de Goiânia, estado de Goiás. Beijos, Silvia. Quero mandar beijos para João Paulo Nacarato e sua filha Luana. Beijos, João Paulo. Um beijão para você, Luana. Muito obrigado pela participação de vocês. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se e clique no sininho para ativar as notificações e receber todas as novidades. Clique no botão gostei, essa mãozinha com o polegar voltado para cima. Compartilhe este vídeo nas redes sociais. Deixe um recado por escrito. Eu quero agradecer muito a sua atenção e pedir-lhe a gentileza de não se esquecer de assistir os nossos próximos vídeos. Desejando que estejamos todos nós sempre na paz de Deus, eu quero dizer tchau para vocês.